a cooperativa como vocês sabem a cooperativa de crédito é espalhada por todo o país né e a gente tem vários conceitos de cooperativa o que eu vou falar aqui para vocês é baseado a minha cooperativa a minha a minha cooperativa é assim cada cooperativa tem as suas regras então se você mora no Belém do Pará se você mora em Manaus se você mora no Acre se você mora em Rio de Janeiro Minas Gerais Paraná Santa Catarina Goiás Brasília cada cooperativa tem uma regra cada cooperativa é um dono né então eu tô falando baseado a minha e aí a baseado a minha vocês tiram uma noção de como que é uma cooperativa tá então vamos começar falando desse cartão aqui que é o Cicred Black tá o Cicred Black ele é um cartão voltado para o público que tem uma renda a partir de 10 mil reais eu eu consegui esse cartão com uma renda de 5 mil na naquela época beleza então há três anos atrás quatro anos a renda que eu que eu apresentei foi 15 mil eu peguei comprovada 5 eu comprovava naquela época 5 mil então essa era a minha renda naquele momento renda comprovada porque o seguinte quando eu abri a conta eu não tinha feito imposto de renda ainda e ele só aceitava imposto de renda atual então o que que levou em consideração levou em consideração a a minha movimentação que eu tinha que dava esse valor então foi assim que aconteceu a minha abertura com o Cicred tá o Cicred ele tem essa versão Black o Black deles pontua dois pontos por dólar gasto 1% de spread internacional dólar é comercial e a validade dos pontos é 24 meses sempre múltiplos de 10 mil para transferir para latã para azul para esmaios ou dentro do Cicred de prêmios você troca os prêmios pelos pontos ali que você tem tá mas sempre múltiplo de 10 mil para latã para azul para esmaios então 10 mil 20 mil 30 mil tá anuidade desse cartão é 750 reais então você tem uma anuidade de 750 parcelado em 12 vezes ok você pode contratar quatro adicionais tem anuidade metade do valor do titular ok esse cartão é ilimitado em sala VIP titular adicionais e convidados ou seja se você pegar um cartão titular e entrar na sala VIP você a sua esposa eu vou pegar o caso quer ver se eu pegar o caso de alguém tem dois filho quer ver vamos pegar o exemplo do Juliano Vieira ele tem ele tem três filhos né o Juliano tem não dois filhos né o Juliano tem dois filhos então vamos lá o Juliano aí ele vai gastar cada acesso eu vou jogar 35 dólares ele a esposa e o bebezinho dele eu falei três tem um só tá então são três clientes três pessoas que vão na sala VIP com Juliano com esse cartão teoricamente 105 dólares 105 dólares vezes 5 525 isso ida e a volta então sempre que vai tem a volta então 105 vezes 2 então ele entraria seis vezes né ele a esposa ea e o filho na sala VIP 3 e a volta mais três então são seis acessos 210 dólares 210 dólares vezes cinco mil e cinquenta ele gastaria para entrar na sala VIP ele pagou 750 ano idade e ainda sobrou a diferença então para o Juliano compensa muito esse cartão por que que confesso que o Juliano já viajou para Porto Seguro ele a esposa o cunhado a cunhada o genro o filho a filha e o Juliano levou ele na sala VIP com esse cartão e o Juliano voltou ele foi lá em BH usou cartão e voltou Porto Seguro e usou o cartão o Juliano foi para Brasília e de volta ele usou duas vezes o Juliano foi para o Congonhas foi para Guarulhos então o Juliano ele usou mais ou menos aí é uma de 12 15 30 acessos no ano esse cartão é o certo Juliano é ótimo olha o tanto que o salário que ele foi então vale a pena esse cartão vale a pena desde que você use os benefícios pontuação salar VIP é seguro de vir ó por exemplo o jogo o Lúcio o Lúcio se lembra o Lúcio foi assim para mim hoje lembra você me ajuda a emitir o seguro de viagem bem não tô achando que foi hoje de manhã mas o Lúcio você me ajudou a emitir o seguro de viagem aí nós emitimos o seguro de viagem o Júlio o Lúcio ele ele emitiu o seguro de viagem dele e pelo cartão e comprou um seguro pelo nosso blog ele ele não sente seguro com um seguro só ele gosta de ter dois então sempre que ele viaja fora do Brasil ele faz dois seguros ele fez um seguro pelo blog pagou lá 25% desconto pagou no pics e fez o pagou 27% desconto no blog e pagou com pics e depois fez o seguro do cartão então o Lúcio usou o seguro do cartão de crédito Mastercard então quando você usa os benefícios que o cartão te dá salar VIP pontuação anuidade você dilui isso daí com seus gastos ou isenta por problemas de fidelidade vale muito a pena vale muito a pena tá é um cartão que hoje gente vou falar para vocês tá eu tenho um pouco de receio com cooperativa eu tenho um pouco de receio não tenho muito cooperativo por exemplo eu não confio com essas cooperativas que tem aí de bairro eu não confio se cobre eu já tive problema com se cobre gravíssimo o gerente tava vigiando passo a passo que você comprava o gerente teve a ousadia de me ligar e falar para mim por que que eu não estava usando cartão só o Ed estava usando só para vocês terem uma ideia tem um membro do canal aqui o Thiago que ele mandou uma foto que a gerente falou assim por que você tá usando cartão em tal lugar gente assustador esse tipo de cooperativa que os caras invadem sua privacidade é então assim eu em algumas cooperativas eu não confio de jeito algum o se crede eu confio que é uma grande cooperativa como se fosse um banco gerente tá cagando e andando para você do se crede a verdade é essa confiança então e nessa cooperativa que eu tenho um pouco mais de confiança pelo menos os quatro anos que eu tenho conta com eles eu nunca tinha uma chamada além do que você usou o cartão em tal lugar eu nunca tive tá então o se crede eu me sinto um pouco mais seguro porque o gerente não invade sua privacidade tá então esses casos contando vocês aconteceu aqui no canal fora os cancelamentos de cartões do ciclobe que houve cancelamento por causa do gerente individual coisa brava mesmo né então o se crede nós temos uma cooperativa tem um spread tem a pontuação tem esses benefícios e o cartão é muito bom né não te deixa na mão tanto que hoje você falar para o clobis que cartão que ele usa ele só usa se crede você pode falar de se cobis prime unicred pode não gosta cartão do clobis é o secret sempre foi né ele sempre gostou do se crede ele cancelou porque cobrou na idade o diretor ligou para eles entram na idade hoje ele tem o cartão de novo como advogado né eles lançaram uma promoção para o ab com a isenção vitalícia o clobis não paga na idade do ao do se crede dele é vitalício então acaba sendo fantástico cartão né que mudou é e e e e e e e e